Fala galera, seu amigo em diário, voltei bem Novo, então, hoje, só com o meu amigo, é, amigo de onde? Amigo de Brasil, muito famoso no Brasil, você não conhece? Ouvi ele, o que ele está falando, faz isso, tá bom? Então amigo, fala! E aí galera, tudo bem com você? Então, você conhece o Sumit, não? Então ele é meu amigo, então você tem que conhecer ele, olha, o que é? Oi Sumit, tá me olhando? Oi, mandando mensagem até o Índia! Oi, tá bom, então hoje eu vou falar sobre o meu amigo indiano, é, Sumit, então dá like para ele! olha tá o que está falando tem que ouvir primeiro coisa deixa like inscreva o canal dele porque ele é bonzinho então o que meu amigo falou faz isso agora tá o que ele falou Então vamos começar o vídeo meus amigos então não gasta tempo então deixa like deixa comentário então olha hoje eu vou falar sete hábitos muito coma no Brasil mas muito estranho na Índia tá então vamos começar esse vídeo a gorjeta tá vendo a gorjeta dá no Brasil também não dá como que você dá então olha na Índia quando dá gorjeta é não dá no mal então o que a pessoa faz vai no restaurante comer e depois ele sentiu que essa comida está muito gostoso a pessoa que tratou ele então é muito bonzinho a pessoa não dá a gorjeta no mal então se você eu já ouvi falar sobre isso então se isso é verdade que você dá no mal na pessoa então me deixa no comentário mas na Índia você deixa um gorjeta na mesa mesmo tá bom então esse é primeiro ponto então vamos ver interessante outro beijo beijo não só aqui beijo beijo você faz isso no Brasil cumprimento quando você encontra a pessoa mas na Índia como que a pessoa faz eu faço namastê então no Brasil você toca muito sobre esse assunto eu já falei que no Brasil pessoa toca muito ai meu amigo beijo beijo assim então toca a pessoa muito mais na Índia que distância física deixa mais que quando você falando com pessoa não fica muito pertinho quando você vai na Índia encontra indiano então não fica muito pertinho que isso não que ele não gosta mas que ele está acostumado de assim que quando o pessoal fala então ela fala com distância que não toca muito também tá bom então isso é segundo ponto que eu falei terceiro é falido é de apelido sim é olha na Índia tem nome e apelido mas a pessoa não por exemplo que uma pessoa pode ser dois nomes um nome de casa um nome de a empresa que é onde ele trabalha e estuda que pessoa chama pessoa com carinho, que tem um nome assim, mas a pessoa não chama como assim Oi gordinho, oi chinesa, oi japão, assim, que não é a mais importante coisa que pessoa caindo de Nepal, caindo de Arunachang, é um estado nome, que pessoa parecendo exatamente como China, então se você chama eles, que é oi chinesa, então assim que ele não gosta, então se você tem amigo de Nepal ou de Arunachang Pradesh, então não chama ele como que, oi coreano, oi chinesa, ele não é de China, ele não é coreano, mas ele está parecendo que o olho está pequenino, então isso que você, quando você veja essa pessoa, se você fica confuso também, nossa é de China, é somente é de China, mas não amigos, é de India, Nepal, Nepal é peritinho, de outro país, de muito peritinho, tá, então Arunachang, então essa pessoa não é de chinesa, tá, vou voltar. Eu sou professor, então quando eu estou estudando, então a pessoa não chama o professor com nome, que por exemplo, que se eu sou o seu professor, a pessoa não fala, somente, então em universidade eu estou falando, no especifico, no universado, na escola, que você chama o professor pelo nome, porque a pessoa acha que temos que dar respeito para a respeito para a pessoa, então, porque ele é mais educado, ainda você está aprendendo coisa dentro dele, então você não pode, pessoa que chama, não chama também, assim, como que no Brasil, oi professor, chama assim, Só isso, não fala assim, não fala assim, não fala assim, não, então isso que quando você tem professor, ele não chama pelo nome, tá, você pode dizer, Você pode dizer, tá, então isso que desde criança, indianos aprendem, então eles não chamam com nome, ou professor, tá bom? Então, como que eu já falei muitas vezes que indianos comem pelo mal, no brasil você come, especialmente eu vou dizer sobre pizza, tá, então no pizza que você come pela garrafa ou o que você chama, deixa lá, então você come pela garrafa, então assim, mas na Índia é comer pelo mal, é gostoso, ele leva mal, tá tudo bonitinho, então depois vai começar a comer, então esse hábito muito comum no brasil, comer pelo assim, mas na Índia quando você vai ver, pessoas estão comendo pelo mal, então não fica que nossa que é sujo, não, ele leva mal e depois ele vai começar a comer, tá bom? Então hoje, reunião, nós temos quanto aí? Temos reunião, hã? Com o francês? Tá bom. Ah, como que está seu filho? Então esse hábito eu achei que é muito igual com o que está no brasil, bater papo no reunião, não é assim que no reunião, nós não conversa sobre a família, sobre muitas reuniões, você vai ver se a pessoa está conversando, então você todo dia está trabalhando junto, então você conhece pessoas de muito tempo, então a pessoa conversa sobre outras coisas também de vida, então isso é que eu achei muito legal, porque eu estou trabalhando com brasileiros e eu achei que eles também queriam saber como que está indo sua vida, então como foi seu fim de semana, então essas coisas que é muito, conversa muito agradável, que eu gosto. Então isso não é hábito comum, como eu explico, que não é diferente, é hábito que eu achei igual, que no reunião também a pessoa começa a bater papo também, que é normal bater papo. Então meus amigos, eu falei você alguns hábitos que é diferente, muito estranho para você, se você vai ver na Índia. Então um hábito que eu falei ia ser muito legal, então vale. Tá bom meu amigo, eu vou terminar esse vídeo aqui, então você deixa o like. Então deixa comentando. Esqueci de dizer, se você está novo no canal, inscreva no canal, deixa comentário, eu já falei, então tchau tchau.